Em jogo estão três pontos importantes para aliviar a situação dos dois times na briga para se afastar da zona do rebaixamento. Atlético e São Paulo ainda não venceram no Brasileirão. São os dois times que estão no último lugar da tabela, né? A gente tem fé que o Atlético hoje consegue a primeira vitória. Um jogo meio complicado, mas acho que o Atlético leva essa, um a zero aí. O time vem lá de fora achando que vai ser fácil ganhar aqui dentro, mas não vai ser fácil não, vai ser dois a um Atlético. Uma das novidades do confronto está no banco de reservas. A volta do técnico Jair Ventura, expulso contra o Flamengo e Milton Cruz, auxiliar na vaga de Thiago Carpini, demitido no meio da semana. Com o Antônio Ascioli lotado, o Atlético toma a iniciativa e marca a saída de bola a São Paulina. Começa a incomodar a defesa do adversário. Mas o São Paulo, quando vai para o ataque, é perigoso. Igor Vinícius arranca pela direita, tenta acionar André Silva, que cai e pede pênalti. A jogada segue, Luciano bate na marcação e depois o Eriton finaliza para fora. E quando o jogo estava equilibrado, André Silva recebe na direita, ajeita e cruza. Caleri até se abaixa para cabecear. A bola entra no canto direito de Ronaldo. Um a zero. O Atlético tenta se recompor, mas a pontaria, escanteio pela esquerda. A bola sobra para Baralhas, que bate de fora da área, por cima do gol. O jogo fica interessante para os dois lados. O Eriton cruza da esquerda, Luciano cabeceia do outro lado, mas Ronaldo defende. O São Paulo joga no erro do Atlético. Luiz Felipe vacila no meio e deixa a bola com André Silva. Ele acredita e consegue o cruzamento. O jogo fica tenso para o Atlético, que não se acerta em campo. Tem dificuldades para pressionar o adversário. Resta agora o segundo tempo. O time do Dragão volta com mudanças para tentar reverter o placar. Mas logo no recomeço, tem pênalti para o São Paulo. Luiz Felipe mete o cotovelo na nuca de Luciano. O VAR é acionado e confirma o pênalti. Luiz Felipe é expulso e o próprio Luciano bate rasteiro e amplia o placar. Dois a zero. Com uma menos, o Atlético recua e se fecha na defesa. E mais um vai expulso no Dragão. Gabriel Barros, que já tinha o cartão amarelo, comete falta em Pablo Maia e deixa o Atlético com nove jogadores em campo. O São Paulo aproveita os espaços. Pela direita, Igor Vinícius lança Alisson. No meio de dois, ele ajeita o passe para André Silva, que bate para fora. O tricolor continua incomodando. Nestor, pela esquerda, lança a Ferreirinha, que na velocidade passa por todo mundo. Invade a área, chutando no canto esquerdo de Ronaldo. É o terceiro do São Paulo. O São Paulo não tira o pé do acelerador e continua pressionando. Nestor recebe na entrada da área, bate e Ronaldo consegue a defesa. E foi só uma questão de tempo para o tricolor confirmar a vitória. No primeiro tempo, nós ficamos lá jogando de maneira reatida, um buraco no meio. Parece que o São Paulo tinha 14 jogadores e a gente tinha 11. Sempre sobrando, né? Então, a gente não conseguiu se acertar. Eu até falava, gente, o Ronaldo tem que cair ali, o treinador entrar e organizar. Mas, cara, nós ficamos sofrendo muito. Não conseguimos, em momento nenhum, competir. O torcedor deixa o estádio decepcionado. Sob o comando do técnico Jair Ventura, o Atlético perde uma invencibilidade de 18 jogos aqui dentro do Antônio Ascioli. E já acumula três derrotas seguidas na competição. Agora o time viaja para o sul do país para dois compromissos pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. E só volta a jogar em casa contra o Cruzeiro daqui a três semanas.